Música 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 um lutador técnico e o moedam que os caras falam que é um lutador que anda e o muay thai o muay fighter que pra mim é a mesma coisa o muay dan e o muay fighter é a mesma coisa eu vi meio que por cima umas paradas não era não foi o dela que ela mandou mas eu já vi algumas por cima o pessoal fica postando de estilo de lutador os caras começam a ficar inventando o muay soco, muay te, muay não sei o que não existe é muay jab não isso daí pode existir um milhão então pode ser o muay não faz porra nenhuma também cruzado é tipo são estilos e óbvio que todo mundo faz isso daí são golpes que você está falando não existe um lutador golpe um lutador soco um lutador direto não é um lutador que faz a técnica um lutador que clincha e dentro do clinch tem vários tipos de clinch dentro do lutador técnico tem vários estilos técnicos de ser também foi até uma conversa legal que a gente teve com o que ontem ele estava falando disso né ele estava falando bem lá que esse fulano era um cara que clinchava assim desse jeito o nam sakunao é o cara que clinchava desse jeito e falando lá na muro que é um cara que clincha de outro jeito mas você pega vários tipos você pega o estilo pé de bunchu tem o estilo pé de bunchu que é grampear a mesma posição ali ficar botando o joelho não faz mais nada mas é um estilo que sempre foi efetivo pra ele que ele ganhou de todo mundo assim tem outro estilo que é os cara que grampeia vem na brutalidade vem sacudindo você te matando tem os cara que só fica esgrimando mais tem vários então dentro do estilo você vai ter subestilos mas no geral mesmo estilo é um só e outra geralmente os cara falar o cara ele é moecal mas ele tem a mão eles falam assim ah o cara é lutador de clinch mas ele tem a mão se a mão pegar machuca eles falam isso mas ele é lutador de clinch aí ela pediu pra pra perguntar dentro desses estilos qual que era o nosso qual que era o seu estilo nenhum eu fazia o que tava não mas eu sempre peguei de mão mas eu peguei de mão eu às vezes inventei me meter de técnico me fudia mas mas pegava de mão sabe sempre soube clinchar mas não era uma coisa que eu fazia na luta eu era um cara que depois que eu vim pra cá eu fui um cara que clinchou mas mas também gostava de fazer técnica vou pegar de mão não e até andava mas eu não era um cara que andava pra pra tem o cara que anda né o cara que fala que é o moedano é um cara que anda e vem atacando tudo eu não era desse tipo que eu não era um cara de sair chutando não era um cara de sair pegando de mão até até colocava uma mão uma mão outra mas não não tem como falar que era isso então o que eu fazia muito se eu tivesse que lutar contra gringo eu fazia a técnica eu sei que era evitar a fadiga então com gringo é fácil né tipo tipo chuta de esquerda e ganha a luta não me cansa não me machuco eu resolvo e já se é tight é que ser na força então vem anda clinch e tal 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 uma coisa que eu quero falar também que muita gente me manda mensagem principalmente menina perguntando se eu sou machista você não acredita todo mundo porque falam que o jeito que eu falo assim quando as mulheres gente eu não sou machista só que eu sou o cara chato eu sou chato com homem com mulher e se as pessoas acham que eu sou machista que eu não vou treinar mulher se vier eu não vou treinar é quase certo que eu não vou treinar mesmo porque eu não treino quase ninguém eu treino só meus meninos só mas se eu treinar menina aí que tá eu vou treinar igual um homem igual qualquer outro igual o neto igual o lobo igual todo mundo que eu treino só que pouca gente menina não são todas que vão querer levar a vida que os meninos levam pra você treinar a Thaynã você que treinou a Thaynã qual? a Thaynã do Jó? não eu cheguei a puxar pau pra ela mas eu não treinei quem treinou ela foi o Sagat mas já cuidei de outras meninas já cuidei de uma russa que ficou lutando aqui um tempo também cuidei da minha namorada também cuidei de todo mundo é que eu gosto de mulher que é atleta mulher que é forte que dá vontade de ver tem muita mulher que é mulher que é muita menina não é atleta não vive disso eu gosto de mulher que luta forte que tem força que bate pra machucar como a Thaynã a Thaynã que teve aqui que você comentou ela sempre gostei dela, a menina boa, ela é boa ela é boa tecnicamente, é uma menina esperta lutando a Thaynara é foda, a Thaynara é muito forte eu gosto dela por causa disso, é uma menina explosiva, forte já aproveitando o gancho né se não viu tem uma entrevista com a Thaynara aí no programa que se chama Versus que a gente só fez um por enquanto mas vai ter mais procura uma Versus com a Thaynara que depois você acha e outras de MMA, outras meninas boas, tipo a Cris, a Ciborgue tem outras fortes, mas eu gosto de menina forte como eu gosto de homem, o lutador eu gosto de cara forte eu gosto de lutador que é forte, que machuca, que tem força, eu gosto disso é, falando em força né o Diego Costa mandou aqui é bom pra uma atleta de mão até fazer academia musculação, com força e tal e aí? não, responde você que eu já sei sua resposta não, mas eu já li mano você responde não, responde você que eu sei sua resposta, eu só quero escutar ela fazer academia, fazer musculação é bom? é bom, só que eu acho que é o seguinte aqui na Thaynara você não vai ter tempo de fazer musculação você vai sair, correr vai bater saco, vai clinchar você vai comer, vai pra casa dormir aí você vai acordar você vai treinar, correr, bater saco clinchar, você vai comer e dormir você não vai sair daqui e vai querer fazer série de supino fazer rosca fazer agachamento porque no outro dia você tem que treinar de novo então assim, é bom eu acho até bom como um complemento num lugar que não seja Thailândia porque o cara não vai ter disposição pra fazer aqui o cara não vai ter disposição pra fazer no Brasil talvez, o cara vai treinar uma vez por dia o cara pode complementar o treino com a musculação, com o nosso fit, alguma coisa porque o cara vai fazer outras coisas mas aqui na Thailândia é impossível dentro do treino de Muay Thai eu ponho, eu gosto mas dentro do treino? dentro do treino, faço a parte física deles meio que junto, também pra desestressar um pouco eles pra fazer uma coisa diferente também mas eu meio que junto com o dia que eles vão fazer muita força o dia que eles vão clinchar bastante que eles estão fazendo força eu ponho pra fazer força depois de novo também daí dar tiro no final depende da luta, depende do que eu quero depende da minha loucura, depende de tudo é, é que aí que tá, né no caso você coloca a musculação já dentro do treino dentro do treino, é, eu faço tanto pra ajudar eles também, pra deixar eles mais fortes pra cuidar, porque corre muito aqui faz muita coisa aqui já porque na real, na musculação que sei lá, o que eu faço se é pra pensar assim então eu fazia, sei lá, fazia barra fazia flexão, fazia abdominal dá pra contar isso com a musculação? bom, tem o lance do do torneio do Yoxutai aí eu quero falar pros treinadores aí só mais um mês aí pra gente acabar de resolver algumas coisas e aí a gente já já vou sentar e passar as datas direitinho pra todo mundo aí mas é isso e quem for afim de dar uma força e patrocinar o evento manda mensagem quem for afim de se inscrever aí no canal pô, ajuda aí colabora no YouTube aí se for afim de ser caveira patrocinar esse canal vai lá ioxutai.com barra vira e caveira camiseta aí quem for afim das camisetas também vai lá ou manda uma mensagem e tudo mais é, eu não tô de camiseta hoje tô de bonita essa camiseta pois é o amigo patrocinador aqui me arrumou uma camiseta é essa daqui que vai sortear é essa daqui a gente vai sortear ela no seminário que linda então essas daqui são as camisetas aí então mais ou menos aí vamos levar uns brindes aí pra galera ir no Brasil fazer os seminários a luta do Josman e aí pô tô falando com ele faz uns dois dias já sobre essa luta ele não pode me mandar mensagem sobre essa luta aí que ele acha que dava pra ter continuado e o juiz tinha que ter continuado eu falei pra ele que eu achava que não tinha continuado que tinha que ter parado e ele sabe que ele fez cagada na luta assim ele já falou isso ele foi meio que querer pra terminar a luta que tá logo e acabou dando sorte pro azar eu sou tipo o cara que é foda falar isso tipo que ele ia ganhar do cara porque ele perdeu mas é uma luta que se ele lutar 10 vezes com o cara ele vai matar esse cara 10 vezes tipo era uma luta que muito tipo ele era o Tai e o Tai era o gringo e o Jorge foi querer fazer a única coisa que ele não poderia ter feito que ia ficar na curtíssima não é nem na curta na curtíssima e trocar cotovelo com um cara que era muito menor que ele e o único jeito que ele eu até comentei com o lá se o Jorge quisesse ganhar essa luta só dando jab ele ia ganhar se ele quisesse ganhar a luta só dando tip ele ia ganhar se ele quisesse ganhar a luta só chutando ou só fazendo joelho solto ele ia ganhar do jeito que ele quisesse ele foi tentar ganhar do jeito mais difícil que ele daria mais chance pro cara mas é que é foda eu conheço também eu conversei com ele lá no Max os cara meio que no dia da pesagem depois quando tem a reunião eles incentivam a virar briga então e já fala que se virar briga vai ganhar bônus vai ganhar o super bônus e daí ele queria ele sabia que ele sabia que o Tai foda falar isso mas o Jorge tem a experiência tem tudo ele sabia que ele ia matar o Tai só que ele foi tipo muito afoito eu falei ainda pra ele depois que ele acertou o primeiro cotovelo ele foi muito afoito pra querer acabar a luta foi a hora que ele começou a tomar os cotovelo também e sobre o corte e sobre o corte foi fundo e o problema é que o corte foi assim se o corte fosse na horizontal tudo bem é isso aí valeu rapaziada então acabou até semana que vem valeu tchau 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 Abertura